Eu tenho um diploma de médico. Ainda tá de pé? Sabe que eu não terminei o curso. O jeito que eu chego com isso? O general Ernesto foi incumbido pelo próprio ministério da defesa de criar uma célula piloto. Pra deter esses terroristas. Minha mãe, ela tem que falar com o pai. O pai tá bravo comigo. Por quê? Vamos criar uma ala especial no hospício central. O pai tá bravo comigo.